Te dei uma rosa branca O meu carinho, te dei todo o meu amor Em troca de tudo isso que um dia me ofertei Me deu um abandono, esquecendo que te amei Do nosso amor só me resta uma lembrança É aquela rosa branca que você me devolveu Porém agora já não é mais perfumada Vive tão triste, coitada, sofre tanto quanto eu Te dei uma rosa branca, a mais perfumada flor Te dei todo o meu carinho, te dei todo o meu amor Em troca de tudo isso que um dia me ofertei Me deu um abandono, esquecendo que te amei Do nosso amor só me resta uma lembrança É aquela rosa branca que você me devolveu Porém agora já não é mais perfumada Vive tão triste, coitada, sofre tanto quanto eu Porém agora já não é mais perfumada Vive tão triste, coitada, sofre tanto quanto eu